O que é isso? O que é da outra curva, ele também foi pintar o cabelo da sua filha, passou muitos tempos. Mas aí passa muito tempo e cresce de novo, né? Eu nunca mais vou cortar cabelo. Eu nunca mais vou cortar cabelo. Se você cortar muito, ela fica crescendo. Ele não vai cortar muito cabelo. É. Caramba! Porta lápis. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.